Conseguem ouvir-me? Pessoal, que me confirmem, por favor. Conseguem ouvir-me? Muito bem. Vamos então dar início a este webinar relacionado com ferramentas de análise técnica dentro da plataforma Big Global Trade, no qual vou-vos dar aqui um contexto mais prático relacionado com análise técnica dentro da plataforma, ou seja, os tipos de indicadores, quer primário, quer secundário, que têm dentro da plataforma Big Global Trade, como utilizá-los, e também falar aqui de outra ferramenta dentro da plataforma, que também está relacionada com análise técnica. Pronto, dando então início, vou aqui olhar para a plataforma, antes de mais aqui falar como aceder à mesma, muito simples, Big, PT. Pronto, isto para quem não tem a plataforma, claro. Ok. Isto para quem não tem a plataforma, claro. Portanto, terão que ir aqui ao site do Big, plataformas trading, Big Global Trade. Para quem não tem, terem que ativar primeiro a plataforma, Big Global Trade, ativar e depois então submeter o pedido da ativação e seguir os restantes passos de ativação da plataforma. Para quem já tem a plataforma, basta estar logado na sua conta à ordem, com a carregar, aceder à plataforma, ou vir aqui, plataforma web, colocar aqui o username e password e aceder então à plataforma. No caso, já estou aqui a aceder aquela outra. Vamos dizer que tenho duas sessões abertas ou não. E aqui acede então à plataforma Big Global Trade. Portanto, vamos olhar então para o cerno aqui deste mesmo webinar, que é no caso as ferramentas de análise técnica utilizando a plataforma Big Global Trade. Portanto, as ferramentas, onde poderão encontrar essas mesmas ferramentas de análise técnica e traçar os vossos padrões de análise técnica é dentro aqui do gráfico, muito simples. Portanto, aqui é onde expandem a janela do gráfico. Expandem o gráfico e a partir daqui, penso que já, para quem costuma assistir aos webinares, há certamente já ter reparado como é que nós fazemos essas análises técnicas. Portanto, muito simples. Aqui tem os vários tipos de gráficos. Tem o gráfico de velas, gráfico linha, gráfico de velas assim. Portanto, estes são gráficos diferentes. Barra sem preenchimento de cor. Portanto, aqui há várias formas aqui de analisar aqui o gráfico. Portanto, é aqui que basicamente definem como pretendem o gráfico e a porcentagem comparativa. Se adicionarmos aqui um outro instrumento, por exemplo, China, vou pôr aqui a Europe. Só que 600, pronto, dá-vos aqui a porcentagem comparativa em relação a uma e outra. Lá está. Portanto, mais 85, menos 11% e assim sucessivamente. Portanto, vou passar então aqui ao gráfico de velas, que é mais simples. Tirar aqui também este gráfico. Portanto, isto aqui é onde definem as velas do gráfico. Olhando aqui então para indicadores secundários. É aqui, neste segundo item, conseguem explorar os indicadores secundários, que têm imensos, ou seja, vão desde a média móvel. Só tem que sancionar aqui a opção média móvel. Depois, sancionar aqui o período. Neste caso, estamos aqui com o semanal. Vou aqui só colocar diário. Portanto, aqui vou colocar as médias móveis. Aqui, se calhar, escolher o Nasdaq. Portanto, aqui olhar para o Nasdaq. Portanto, vou escolher aqui então o gráfico. Média móvel simples. Aqui estamos a ver que a escala de tempo é num gráfico diário. Painel Nasdaq, calcular em Nasdaq. Preço, ou seja, o preço desta média móvel incide sobre que valor. Podem escolher o bid de fecho, ask fecho, máximo ask, ask de abertura. Mais normal, acaba de ser aqui o bid ou ask de fecho. Podem definir o valor que querem, que pretendem. Ficou cumprido. Portanto, isto vai dar a média móvel dos 50 dias. É uma média móvel muito utilizada no curto prazo. Para medir aqui a tendência de curto prazo. Sancione aqui o OK. E pronto, traçam-nos aqui então essa mesma média móvel. Aqui já está, aqui já tinha analisado aqui a parte do gráfico. Traço aqui a média móvel. Portanto, o que é que isto significa? Que quando o preço está acima da média móvel dos 5 dias. Portanto, a média do preço dos últimos 5 dias significa que para já o NASAC está em tendência ascendente. Quando passa para baixo da linha significa que a tendência de curto prazo é mais descendente. E como se pode visualizar aqui, quanto mais tempo ela mantém-se acima, mais possibilidades se tem de valorizar. Claro que isto é tudo muito subjetivo. Vamos a falar aqui de análise técnica que não tem em linha de conta variedíssimos fatores. Como por exemplo, indicadores macroeconómicos e também indicadores ou acontecimentos que possam influenciar os mercados acionistas. Assim do nada, por exemplo, um estalar de uma guerra, um corte de taxas completamente anormal. Portanto, isto são tudo coisas que poderão não estar incorporadas na análise técnica e que podem alterar toda a análise técnica efetuada. Portanto, aqui como já referido, podem colocar uma média móvel de 50 dias e podem adicionar uma nova média móvel. Por exemplo, 200 dias. Esta é uma média móvel mais de longo prazo. E pronto, e aqui conseguem definir, conseguem colocar duas médias móveis em simultâneo. Então, eu vou vir aqui duas linhas e dizem, Rui, não consigo perceber qual é a média móvel de 50 dias e qual é a de 200 dias. Vem cá, selecionam aqui esta. Já sabem que esta linha aqui de baixo é a de 200 dias. Se selecionam aqui esta. Já sabem que esta é a média móvel de 50 dias e é assim, neste caso, que definem qual é a média móvel que estão a utilizar. No caso, como se pode ver aqui, não sei, há dois cruzamentos de média móveis muito... Este é a média móvel simples. Este é a média móvel simples. Portanto, a quem prefira a exponencial ou a quem prefira a simples vai depender aqui também de preferência de investidor em investidor, sendo que não convém misturar muitos indicadores de análise secundária e de análise primária. Ou seja, quanto mais indicadores tiver no gráfico, mais confuso pode tornar essa mesma análise técnica. Portanto, quanto mais simples for a análise técnica no gráfico, melhor, por norma, um indicador de análise técnica primária, ou seja, um padrão, um triângulo, um canal ascendente, uma linha de suporte, uma linha de resistência, mais um RSI ou uma média móvel. Portanto, conciliar sempre primeiro a análise técnica primária, depois com a análise secundária, caso seja necessário, para tirar alguma dúvida ou se o gráfico não for suficientemente esclarecedor. Aqui, como se pode ver, há dois cruzamentos de média móveis muito conhecidos. O primeiro é o Golden Cross. O Golden Cross consiste no cruzamento da média móvel de curto prazo em relação à média móvel de longo prazo. Sempre que há este cruzamento, há aqui uma possibilidade de reversão de tendência bastante forte. Portanto, o Nasdaq estava a cair em um ano de 2022. Houve este Golden Cross, como se pode ver aqui, e de repente o Nasdaq iniciou aqui uma trajetória claramente ascendente. Se houver aqui novo cruzamento da média móvel de 50 dias, em relação à média móvel de 200 dias, ou seja, se a média móvel de 50 dias, estamos a ver esta curva, se for para baixo da curva de 200 dias, há uma probabilidade de haver aqui uma quebra do título. Como se pode ver aqui, a média móvel fez precisamente o contrário. Foi para baixo da média móvel de 200 dias, que é a média móvel de 200 dias, aqui é de 50. Foi para baixo de 50 dias o que eu vou, nesse ano, do ponto de vista técnico, a ter aqui um ano mais negativo, mais tendência de ascendente. Depois, quando houve novo cruzamento em alta, nova tendência ascendente. Portanto, tanto o Dead Cross, que é o cruzamento da média móvel de curto prazo, que é de 50 dias, em relação a 200 dias, para baixo, que é o cruzamento para cima da média móvel de 50 dias, em relação a 200 dias, são dois cruzamentos de médias móveis bastante utilizados para aferirmos mudanças de tendência de médio a longo prazo. Muito bem, estava aqui a olhar para a média móvel, também tem aqui o RSI, pode adicionar as duas em simultâneo, tanto a média móvel e RSI, e a média exponencial também, que é o MACD. Média exponencial, mema, pronto, tem aqui várias, tem, neste caso, o MACD, média móvel de vergonha e convergência, pode adicionar sempre também média móvel exponencial, e podem ter aqui as várias médias móveis. Mas, como estão a ver aqui no gráfico, isto depois já seria tornar aqui algo confuso, já tem aqui uma média móvel simples, uma média móvel exponencial, RSI, e ainda não estamos a falar aqui sequer de indicadores primários, que é um canal ascendente, que é aquilo que eu tinha aqui no gráfico, que é, por exemplo, isto. Pronto, que é basicamente traçar aqui uma linha de tendência ascendente, depois, descopy, traçar aqui uma linha de tendência ascendente também, ou seja, um canal ascendente, portanto, já se torna muito confuso. Como podem ver, já tem aqui três indicadores de análise técnica, não convém de todo ter, cumular indicadores de análise técnica no mesmo próprio gráfico, porque depois começa-se a tornar já mais confuso o gráfico, acaba-se a tornar aqui um pouco mais difícil de assumirmos uma direção, uma posição, quer seja ela compradora ou vendedora, nestas mesmas classes de ativos. Portanto, estou aqui a apagar, tirar aqui a média móvel, pode deixar, posso deixar, e pronto, já tenho aqui um canal ascendente, pronto, isto é um indicador de análise técnica primária. Portanto, estas linhas de tendência ascendente que envolvem, são muito simples, é basicamente unir pontos, ou seja, estamos aqui a unir estes pontos aqui inferiores, unimos-se três, por norma, três toques, dois, para formar aqui uma linha de tendência ascendente, tem que haver uma ligação de pelo menos três toques, dois ou três toques, para assumirmos aqui uma linha de tendência ascendente, para a linha de tendência descendente é exatamente a mesma coisa. Aqui, para formar um canal, basta que, também é muito só que eu limpar aqui as médias móveis, também é muito simples, imaginem, traçam, pronto, aqui já vou passar já para análise técnica primária, vão aqui, carregam aqui, para quem traçam uma linha de tendência, ascendente ou descendente, se acionam aqui a opção segmento de linha de tendência, ok, depois carregam aqui, sempre a carregar no gráfico, como podem ver, traçam-se por uma reta, mas essa reta é maleável, ou seja, pode ir para qualquer direção. Vêm aqui, tentam traçar aqui, então, o gráfico, vêm aqui que está dois pontos, e aqui, então, o teste tem dois pontos. Nestas velas, como podem ver, é uma vela aqui totalmente verde, portanto, tenta-se sempre verificar a partir do ponto de abertura da vela, para, então, unirmos esses pontos, ou estar muito próximo dessa abertura da vela. Portanto, se estamos a ligar, neste caso, a partir do momento que ela começa a ficar com cor, temos que ligar todos os pontos também, a partir do momento que ela está com cor. Se estamos a ligar a partir do pavio da vela, ou seja, que é aos mínimos, este risco aqui embaixo, acaba por ser o mínimo que ela atingiu nesse dia, cada vela equivale a um dia, e este risco aqui embaixo, equivale ao mínimo, e o risco aqui em cima equivale ao máximo diário, que o NASAC teve nesse mesmo dia. Se ligarmos do mínimo, temos que ligar também aos mínimos daqui. Seguir sempre aqui estas regras. Queremos traçar agora o canal ascendente, verificar se efetivamente dá para, pronto, aqui, copiar a notação, copiamos, e ao copiarmos esta linha tendência ascendente, ela tem que cumprir praticamente na plenitude, o limiar superior também do canal. Portanto, são duas linhas paralelas, exatamente iguais, e elas têm que unir também os mesmos pontos em cima, que unem também embaixo, exatamente com as mesmas regras, pelo menos dois a três toques, nessa mesma linha tendência ascendente, e desta forma, então, formamos aqui um canal. No caso deste canal, há aqui ainda alguma saída do limiar superior deste canal. Se olharmos aqui para um canal mais perfeito, por exemplo, um ETF aqui de semicondutores, logarítmico. O que é este botão aqui que eu estou a carregar? Logarítmico significa que aqueles ativos que tiveram uma valorização já mais acentuada, costuma-se utilizar aqui a escala logarítmica, que do ponto de vista matemático, serve para medir valorizações ou desvalorizações mais exponenciais. Portanto, ativos com maior volatilidade, ou que tenham tido movimentos mais exponenciais, costuma-se utilizar aqui a escala logarítmica, de modo a analisar o gráfico. Por exemplo, aqui nos semicondutores, tem um dos semiconductores. Começou a ver aqui na imagem, usei a escala logarítmica, mas hoje estamos a falar aqui de um setor que teve aqui uma variação exponencial, mais do dobro em cerca de ano e meio. Posso usar aqui também para NVIDIA, se calhar é o melhor exemplo, onde já está formado aqui o canal ascendente. Pronto, podem ver aqui na NVIDIA, escala logarítmica, NVIDIA que teve uma variação exponencial. Aqui estamos a ver, não está muito ampliado, não dá para ver muito bem as velas, portanto, o que podemos fazer é ir ampliando, fazendo scroll com o rato, ir ampliando zoom in ou zoom out, aqui com o gráfico. Se acharmos que não conseguimos ver sequer o fim do canal, vemos aqui, mudamos a escala, ou seja, estamos a escala diária, ou seja, cada velho é um dia, queremos ir mais para trás, vamos a escala uma semana, para um período de 20 anos, e é mais simples para nós. Depois vamos aqui atualizando, portanto, muito mais simples. Aqui temos um exemplo de um canal ascendente perfeito, com várias testes no limiar inferior, vários testes no limiar superior, sempre a respeitar, tanto o limiar como o outro, portanto, é um exemplo perfeito aqui de um canal ascendente. Se tiverem questões, irem colocando aqui no webinar, por favor. Tenho aqui outro exemplo, pronto, e vou formar aqui, vou limpar aqui este gráfico, e vou formar aqui em tempo real, que é muito simples, unir basicamente, bem, sempre é fácil, portanto, tentarem ter aqui a melhor visão possível, irem puxando aqui, não sei se estão a ver aqui o rato, eu vou aqui para a direita, e vou diminuindo aqui a escala do gráfico, de maneira também, que tenha uma visão mais, eficiente aqui do mesmo, o que é que faço? Venho aqui, segmento linha tendência, ascendente, segmento linha tendência, e une os pontos. Ele automaticamente já vai unindo, como se pode ver aqui na imagem, e já estamos aqui com os pontos, vários pontos unidos, quero ver se tem um canal ascendente ou não, copiar a anotação, e pronto, está feito. Ok, simples. Vou traçar agora, vamos aqui para outro gráfico, eu tinha visto, qual foi a empresa que eu tinha visto, crudo, tinha visto o crudo, vamos olhar aqui para o crudo, crudo continuous, crudo continuous, ok, pronto, lá está, crudo, neste caso, não é logarítmico, naturalmente, lá está, triângulo descendente, portanto isto é um, ou seja, sempre que há um rompimento, um breakout, em alto de um triângulo deste, costuma haver aqui movimentos mais, neste caso, mais verticais, portanto, imaginemos, há um breakout, e aqui, pronto, aqui conseguem ver, raio de linha tendência, segmento linha tendência, linhas paralelas, linha horizontal, linha horizontal, é basicamente onde colocamos, a resistência, ou o suporte, como está aqui, olhando aqui também para, linha vertical, pronto, isto não é assim tão utilizado, mas também têm, têm a retração de Fibonacci, também conseguem traçar aqui, carregam aqui no primeiro ponto, depois fazem a retração de Fibonacci, entre máximos e mínimos, e conseguem ver os pontos dourados, isto para quem percebe aqui, mais retração de Fibonacci, isto que acabam por ser aqui, níveis de suporte e resistência, utilizados para verificar, para assumir aqui a direcionalidade, ou seja, estes níveis, pode-se assumir como níveis de suporte, ou níveis de resistência, que podem ter, segundo o fundamento de análise técnica, podem ter algum poder preditivo, para o futuro. Aqui também, projeção Fibonacci, também conseguem fazer, aqui a projeção, podem também, com distinção Fibonacci, usar o Fibonacci, tem aqui muitas linhas, retângulo, quadrado, portanto, podem também fazer aqui um retângulo, pronto, e para quem pretende aqui utilizar, Head & Shoulders, podem fazer aqui, traçar aqui uma medida, portanto, daqui deste suporte, até aqui, quanto é que o crudo subiu? Subiu 100%, pronto, subiu 100%, foi de 65% para 140%, eu calculo automaticamente, a variação que teve, neste momento, ou seja, de 27, 62%, ou seja, desde aqui o primeiro trimestre de 2022, até o segundo trimestre, coincidir aqui, neste caso, com a guerra na Ucrânia. Pronto, aqui eu consigo definir a variação, mas, por exemplo, imaginem, quero ver aqui, o SPY, agora, ETF do SPY, eu quero medir, imaginem, a rentabilidade do ETF do SPY, um gráfico, pronto, quero ver aqui desde, sensivelmente, 2009, medida, vem ali, medida, pegam aqui, depois, pronto, vem aqui, em relação a 2009, o SPY, o ETF da USP 500, subi 585%, e podem fazer, se arrastarem para aqui, ele vai-vos dar exatamente, quanto é que isto, em anos, quanto é que isto dá, ou seja, eu dava-vos aqui, 584% no total, tal como tínhamos mencionado, e dava-vos aqui, 12,20% anualizado, ou seja, desde 2009, até o momento, isto dá uma média de variação, de 12% anual, aqui, de variação positiva, para o S&P 500, ok? Bem, olhando aqui, pronto, minhas paralelas, já tracei, círculos, também podem definir aqui, alguns círculos, pronto, aqui, por exemplo, tem o Head and Shoulders, para quem não conhece, Head and Shoulders, é quando no gráfico, há a formação de cabeça e ombros, portanto, aqui teríamos uma cabeça, aqui teríamos, um ombro, e aqui, vou pôr aqui, copiar o símbolo, e aqui teríamos, novo ombro, o que é que isto significa? Se rompesse em alta, em baixa, peço desculpa, isto é um padrão, mais bare, mais negativo, portanto, se ele rompesse aqui em baixa, que abrasse aqui em baixa, este suporte, que iria cair, deste máximo, deste suporte, no facto, aqui 10% iria cair este montante, e efetivamente, ele até cair mais do que isso, após este padrão de análise técnica, Head and Shoulders. Isto é uma definição, aqui, de um padrão de Head and Shoulders, que é um padrão mais negativo. Também há este padrão invertido, ou seja, Head and Shoulders invertido também, acaba por fazer o contrário, por acaso, também temos aqui, não quero aqui também, confundir muito, se tiverem aqui questões, ou dúvidas, vão colocando, por exemplo, também tem aqui a possibilidade, de fazer um Head and Shoulders, Head and Shoulders, desculpa, invertido, portanto, aqui tem um ombro, aqui tem uma cabeça, isto aqui é invertido, é só fazer o boneco ao contrário, pronto, aqui o outro, Head and Shoulders, pronto, e se fizermos aqui também a tendência, pós eu, aqui esta zona da Neckline, portanto, ele acabou por, efetivamente, subir, ainda para além, dessa zona da Neckline, ok? Já vos dei aqui, triângulo descendente, ascendente, pronto, o que é que tem aqui? O S crudo, pronto, já tinha, tínhamos mostrado aqui o crudo, também triângulo, tem aqui um triângulo descendente, também tem triângulos simétricos, portanto, neste caso, este é um triângulo em que a tendência está, neste caso, a convergir, a convergir para um intervalo de preços cada vez mais reduzido, como se pode ver aqui na imagem, portanto, quando surge o rompimento em alta, ou o rompimento em alta este triângulo, ou o rompimento em baixa, a tendência é cair nesta proporção, ok? Portanto, poderá cair aqui para baixo, pronto, no caso aqui do crudo, tínhamos que fazer aqui um gráfico mais, portanto, tem esta parte, não podemos nunca fazer isto, portanto, no caso aqui do crudo, atendendo à forte variação, isto não é o normal, digamos assim, fazer, mas por norma, faz, se romper aqui em alta, segundo este padrão de análise técnica, poderia haver aqui uma possibilidade de convergir novamente para este máximo histórico, já sabe que isto não é muito provável, nem se quebrar em baixa, não é provável se desvalorizar no 27%, portanto, muita atenção é que a coisa não há o risco que fazem, mas poderá ter aqui uma quebra mais acentuada, naturalmente. Já fechou aqui canais ascendentes, vou olhar aqui também, para a CML, tem aqui uma linha de tendência, portanto, nem tudo tem que ser canais, nem tudo tem que ser canais, ou neste caso, canais descendentes, ou triângulos siméticos, ou triângulos descendentes, também há, somente aqui, linhas de tendência ascendente, por exemplo, aqui no caso da CML, puso escala logarítmica, estamos a falar aqui de um ativo, que também teve uma variação, bastante acentuada, faz, anteriormente, estamos a falar aqui de uma variação de cerca de, 440% em 5 anos, portanto, é imenso, portanto, utilizado aqui, a escala logarítmica, em que tratamos aqui uma linha de tendência ascendente, e lá está, basta só unir os pontos, portanto, aqui um ponto unido, um ponto, posso aqui, se quiserem, baixar, o que se passa? Isto vai ter só uma linha reta, então vai identificando, lá está, ponto a ponto, como podem ver aqui na imagem, identifica aqui o outro, identificou aqui o outro, só tem que ir puxando aqui, essa, só tem que ir puxando aqui, esta mesma linha de tendência ascendente, até, ir subindo, 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 até estes, estes pontos, ok? E forma então a linha de tendência ascendente. A linha de tendência descendente é exatamente igual, pronto, temos aqui um caso, paradigmático, é o caso da Intel, não é? Portanto, nem sei se, pronto, nem há aqui, tenho aqui outra empresa, melhor exemplo, Orsted, empresa de energias renováveis da Dinamarca, da Dinamarca, portanto, é aqui, pronto, puse aqui um canal descendente, pronto, lá está, canal descendente, porquê? Porque tem aqui uma linha de tendência descendente, teve aqui pelo menos dois toques, e aqui uma linha de ponto, fiz aqui o copy, vou apagar isto, fiz aqui o copy, e fui procurar, se também na parte de cima, também fazia essa ligação, e fazia, como se pode ver aqui na imagem, ok? Vários testes, aqui nesta zona, um teste, dois, três, portanto, tem os tais três toques que nós pretendíamos, tem até aqui um quarto, e agora há o rompimento em alta, e atenção, quando há o rompimento em alta, de um canal descendente como este, o que acontece é, há uma tendência de reversão, de tendência, portanto, significa que, o título poderá, reverter a tendência, e assumir aqui um papel mais, digamos assim, mais positivo, tendência ascendente, mudando aqui a tendência de, médio e longo prazo, aqui de 2021 até 2024, porquê? Porque se, deste, deste respectivo canal, deste respectivo intervalo de preços, sempre negativo, sempre com níveis de resistência, suportes abaixo, ou anterior, portanto, ou sair sempre, ou ir muito abaixo, sempre fazendo, novos mínimos, em máximos mais baixos que os anteriores, sempre que estamos no canal descendente, se eu começo a fazer, um máximo superior, ou se começa aqui, a sair desta linha de tendência ascendente, poderá levar aqui, a uma reversão de tendência, isto é válido, tanto para saídas do canal descendente, como também, se tivermos um canal ascendente, se for para baixo, de limiar inferior, poderá também, iniciar aqui, um movimento mais, negativo, pois exatamente, aqui pode-se, claramente experimentar, uma média móvel, pronto, e é aqui que entram os indicadores secundários, 50 dias, 200, pronto, 200, já vou mudar aqui a escala do gráfico, pronto, e é neste tipo de casos que, no caso, as médias móveis, os cruzamentos de médias móveis, poderão ajudar aqui, nesse sentido, a média móvel aqui, de curto prazo, portanto, como podem ver, ela esteve sempre para baixo, teve aqui um ameaço, de fazer o golden cross, mas depois voltou novamente para baixo, como se pode ver aqui na imagem, ou seja, a média móvel de 50 dias, esteve sempre praticamente abaixo, de 200 dias, ela aqui, já faz um golden cross, e se repararem, ela já está, aqui esteve, muito, fugazmente, acima, da média móvel de 200 dias, depois foi novamente para baixo, ela aqui já está, a cerca de, desde maio e setembro deste ano, ou seja, já está há, 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 10 meses, acima, da média móvel, de longo prazo, portanto, isto poderá ser aqui, um sinal claro, de reversão de tendência, um golden cross, portanto, poderá ser um sinal claro, de talvez, movimento ascendente, aqui para, o título, portanto, isto é um bom sinal claro, sai de um canal, descendente, ou seja, reversão de tendência clara, também as médias móveis, como podem ver, média de curto prazo, a cruzar de forma positiva, a média de longo prazo, acaba por ser também, um bom sinal, aqui para a ação, da empresa, portanto, já tem, temos indicador primário, e um indicador secundário, a confirmar, esta reversão de tendência, portanto, é um excelente sinal, aqui do ponto de vista técnico, para as ações da empresa, ok, e é basicamente para isto, que servem, os indicadores de análise técnica, secundários, ok, para confirmar, talvez, a primeira análise, esta reversão de tendência, acaba por ter aqui, uma dupla, double check, e uma nova verificação, podemos também aqui utilizar, por exemplo, o RSI, e, pronto, o RSI, pronto, já está aqui, um pouco sobrecomprado, mas, estamos a falar aqui, de uma média móvel, estamos a falar aqui, também, mais de médio e longo prazo, portanto, temos dois, dois indicadores, a desconfirmar, e o mesmo, portanto, poderá ser um bom sinal, para entrar na empresa, ok, e é basicamente isto, não sei se tem aqui alguma questão, em relação aqui, a indicadores de análise técnica, pronto, aqui não é só estes que têm, estes são os principais, Bollinger Bands, também, podem utilizar, pronto, Bollinger Bands, servem aqui, principalmente, para definirem, o máximo e um suporte, deste canal, portanto, não é um indicador, que eu utilizo muito, mas também podem utilizar, para que não seja muito complexo, tem aqui também o volume, MACD, média móvel, pronto, e tem aqui vários indicadores, como podem ver aqui, na plataforma, juros em aberto, média móvel modificada, taxa de alteração, estocástico, desvio padrão, índice de força relativa, portanto, tem aqui muitos indicadores de análise técnica secundária, já sabem, tem que vir sempre, para aqui, se quiserem traçar linhas de suporte, ou resistência, linha horizontal, se querem traçar aqui, uma linha de tendência, segmento linha de tendência, tração de fibonacci, também está tudo aqui, círculo, retângulo, podem também traçá-lo aqui, seta, também faz isto, querem ver quanto é que podem ganhar, ou quanto é que pode valorizar, vem aqui também, 18%, pronto, e assim sucessivamente, ok, de resto, tem aqui a escala logarítmica, também já expliquei, pronto, e é basicamente isto, como já estamos aqui a terminar, aqui este nosso webinar, podem também ver, aqui os sinais de negociação, isto é basicamente, um robô da própria plataforma, que já identifica, no caso, os sinais, portanto, aqui temos um triângulo simétrico, como estamos a ver aqui no gráfico, houve aqui um rompimento em alta, e o robô da plataforma identifica, não só o padrão de análise técnico, como já nos dá, a direção do ativo, ou para onde é que o poderá seguir, nos próximos, nos próximos dias, portanto, possível provisão de movimento em alta, nos próximos 29 dias, para 266, 56 dólares, ok, portanto, também tem este sinal, canal a subir, pronto, isto aqui, tem que ver também, se faz sentido ou não, estamos a ver que é, tem pouco, pouco prazo, aqui a Merck, também, o que é que diz aqui, canal, cunha descendente, também, não é muito utilizado, aqui a análise técnica, mas também é utilizado, pronto, e vai identificando aqui, para se quiserem brincar, e vendo aqui, um pouco mais de informação, acerca da análise técnica, é olhar para aqui, ok, mais alguma questão, pronto, aqui, não sei se disse aqui no webinar, mas pronto, lembrar, acho que, qualquer informação, que contenha, nesta plataforma, não consiste em qualquer tipo, de recomendação, ou sugestão, de compra ou de venda, de qualquer um destes, destes ativos, ok, terem atenção a isto, estou aqui apenas, explicar a parte da análise técnica, e estes análises, tenta, podem, se confirmar, no curto ou médio prazo, como podem não se confirmar, e errar, essa mesma tendência, ok, pronto, aqui neste mesmo, nos sinais de transação, conseguem ver também, previsão de preços, de porcentagens, se pode subir, quanto é que pode subir, e quanto é que pode descer, ok, pronto, temos também mais webinars, no YouTube, acerca dos sinais de negociação, que podem visualizar, pronto, isto é só aqui, para servir de complemento, àquilo que estive a explicar, neste mesmo abenado, e na análise técnica, muito bem, não havendo aqui mais questões, agradeço aqui o vosso tempo desprendido, seja então um resto, de boa semana para todos, e bons investimentos.